Eficiência, é questão de eficiência. Você acha que é efetivo o policial chegar, esculachar, ser um brucutu, ser um cara chutro, o cara totalmente indelicado, ilegal, não é eficiente. Porque se o serviço dele é servir as pessoas, servir e proteger, e se ele não serve e protege, ele apenas faz o mal, qual é a eficiência do trabalho dele? Entendeu? A gente não é contra o funkeiro, a gente não é contra a quebrada, pelo contrário, eu adoro funk. Eu também. Eu, porra, vim da favela, meus parentes ainda moram em favelas, pelo Rio de Janeiro, obviamente, eu posso falar com as favelas, e se eu fizer um trabalho contra a favela, eu estou fazendo um trabalho contra mim, contra o da Cunha. Então não faz sentido esse pensamento policial que nós somos contra a favela, não estou falando que todos pensam assim, não, estou falando da polícia ideal, da verdadeira polícia, é servir o pobre, servir o humilde, porque, sinceramente, da Cunha, o rico precisa de proteção? Sim, mas o rico tem carro blindado, o rico tem segurança privada, e agora, e o morador pobre da Rocinha? De Paraisópolis, tem tudo isso? Não. Você quer um dado mais simples? Você pega um morador da Rocinha, vamos pegar aqui, morador da cidade de Tiradentes, na quebrada de São Paulo da Leste, com 20 anos de idade, foi criado lá. Pega um outro com 20 anos, criado em Ipanema, lá na Tutu. Eu pego o meu, criado na quebrada, na cidade de Tiradentes, com 20, e o outro em Higienópolis, bairro de classe média alta. Pergunta quantas vezes cada um tomou mão pra cabeça na vida. Faz a medida. O da Rocinha fala, ixi, quantas vezes? Todo dia, dia sim, dia não. Por quê? Porque a polícia tá aqui, né? Enquanto o outro fala, ai, duas vezes. E a segunda vez, ele até falou que estava desconfiando que eu pratiquei um crime. Você entendeu? Porque o jovem, o jovem burguês, o jovem playboy, ele tomou duas abordagens firmes dentro do procedimento atual, ele vai falar daquilo o resto da vida, porque ele não se conforma. Enquanto do outro lado, esse cara que o Gabriel tá falando, ele toma de assim, de anão e não pode abrir a boca. O problema está... Não sei se você concorda comigo, mas o problema não está na abordagem, o problema está na motivação. Abordagem é procedimento policial? Sim, tem que abordar. O policial não tem que ir pra rua e ficar comendo rosquinha, ficar comendo sonho. Não, o policial tem que ir pra rua e trabalhar. Mas qual a motivação dele é abordar aonde? Fundada suspeita, artigo 244. 244 do CPP. E o que diz a fundada suspeita? Meu irmão, se existe a fundada suspeita, o cara tem que trabalhar. Mas se não existir, como o caso que você me apresentou agora da bicicleta. Então, vamos falar da fundada suspeita. A fundada suspeita, tá lá, artigo 244 do CPP. O policial poderá realizar a busca pessoal quando ele tiver fundada suspeita de que o monarque está portando... Eu tô te falando o artigo da lei, tá? Eu tô te escrevendo ali, está portando o arma ou corpo de delito. Arma é uma arma, corpo de delito é o produto de algum crime. Então ele acabou de roubar, de furtar. Então assim, ó. Quando o policial decide por ir abordar, ele, na cabeça dele, acredita que ele ou está praticando um crime ou acabou de praticar. Ou está com a maratilharia de um crime. Se não, eu não tenho o direito de mandar ele parar e revistar. O meu poder de polícia surge quando eu suspeito. Só que naquela abordagem do moleque, o cara é negro e tal, dando um rolê de bike. Ele fala assim, aí um conforminho, ele diz assim, mas por que você suspeitou de mim? Pô, você tá me abordando por quê? Porque eu tava dando um rolê de bike. Então aí você tem o conceito da fundada suspeita viciado. Entendeu? Porque, tá entendendo como é complexo? É porque é subjetivo essa fundada suspeita. Então, e se você coloca critério objetivo... Até certo ponto. Vai lá. É subjetivo até certo ponto. Mas não pode ser subjetivo ao ponto racial. Ao ponto de cor. Ah, essa não pode ser a subjetividade. Não. Existe um critério objetivo, concorda comigo? É subjetivo barra objetivo. Mas esse critério objetivo, ele é formado pela nossa experiência. Então, o Gabriel, se a gente sabe o comportamento de um cara que acabou de praticar um crime, roupas... Quer um exemplo? Bom, olha só. Andar de casaco na rua é ilegal? Não. Naturalmente gera a fundada suspeita? Não. Agora, descer de uma biqueira num calor de meio dia, com um casaco cheio de volume... Gera a fundada suspeita? De que está transportando o corpo de delito. De que está com arma. Sim. Entendeu? Então, a abordagem, ela depende da tal da fundada suspeita. Esse que é o problema. O brasileiro não sabe o que é a fundada suspeita. Então, o brasileiro não sabe por que ele é abordado. E o policial, na hora de formar o conceito... Muitos policiais... Tu vai concordar comigo. Não param para ler de novo o artigo e entender que assim... Não é assim, eu saí para a rua para trabalhar. Pô, cara. Tenho que produzir. Eu sou polícia, tenho que produzir. Vou abordar 30 pessoas. Aí sai olhando as pessoas na rua. Fala, meu... Esse cara está esquisito. Vou abordar. Esse cara está esquisito, não é a fundada suspeita. Para eu ter o direito, eu tenho que falar... Meu, esse cara acabou de praticar um crime. Entendeu? Então, quando o policial parte para a abordagem, ele tem que acreditar que acabou de acontecer um crime. Então, a polícia... A gente, nós, policiais, a gente tem que... Nunca a gente pode esquecer do conceito da lei. Com certeza. E é bacana também a comunicação policial. Eu acho que falta entre os nossos pares é a comunicação. Às vezes, existe realmente a fundada suspeita. Ele não está abordando nem porque ele quer. Porque ele foi chamado via... Isso, perfeito. Via rádio. Ó, tem um cara de bicicleta no parque, assim, 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 sem camisa. Porque o cidadão fez o 9-0. Fez o ano 9-0. Mas o policial, muitas vezes... Ele não é ensinado. Ele não é ensinado a explicar o cidadão. Porque é o seguinte, ser abordado é algo chato. Muito. Quem gosta de colocar a mão para cima, a depender do procedimento... Eu vou além, ó. Eu gosto de fazer uma arma. Não é que... Gabriel, não é que ser abordado é um negócio chato. Ser abordado é a perda do direito de ele vir. Sim. Você está andando e, de repente, uma pessoa fala... Parado, polícia, mãos para o alto. Naquele momento, você não anda mais se você anda em desobediência. Justamente. Você está entendendo? A abordagem é um ato muito violento. É um crime contra a administração pública. É uma ação incondicionada. Independente do policial querer prender ou não. Não é um crime contra a administração pública. Nós ainda temos com 충분ha.